Quando eu vi o resultado da apuração, eu entrei na minha própria mente e falei Relaxa, que eu tô aqui, mas vou explicar o que aconteceu Eu falei pra todo mundo, faz o M, faz o M Quando chegou lá na urna, não tinha o M Tinha só um monte de número aí, que acho que esse consórcio comunista colocou só pra confundir o eleitorado O pessoal entrou em desespero, tentou ficar me ligando Só que os mesares não deixavam usar o celular dentro da cabine Resultado, perdi um monte de votos Fora o pessoal que mora longe e não tinha teleférico pra vir votar Que isso aí é um projeto do meu mandato Muita gente não quis sair de casa pra ir votar Porque ficou com medo do Boles mandar os amigos deles Invadir a casa, achando que é uma casa desocupada E aí eu perdi mais votos, mesmo assim deu quase um empate técnico Quase que ultrapassa esses dois infelizes Mas fazer o que, né? Vocês perderam a oportunidade de me ter como prefeito Fazer o que? Sobrou esses dois quebrados Que tão aí pra tentar fazer alguma coisa Mas relaxa, que em breve eu tô voltando Pegou a 100 e instalou o chip?